Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagem? Será pessoal, que essa pessoa vai te mandar mensagem? Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem no dia de hoje Lembrando a vocês também, tá pessoal? Bom, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, que está se inscrevendo no canal Gratidão total a todos vocês E quero lembrar vocês que tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta e ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consultas, tá pessoal? Isso é porque teve alguns inscritos do canal que pediram Aí realmente eu resolvi atender pra poder levar informação a mais pessoas, né pessoal? Então, a minha parte eu estou fazendo Bom, quero agradecer a todos vocês por participar do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Peço a vocês que deixem no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando Diga pra mim o que você acha do canal E se você quer que tenha live no canal, tá bom gente? A partir de janeiro, estou pensando em começar as nossas lives aqui no canal Por isso é importante que você fale o que você deseja aqui do canal, tá bom? Vamos tirar também um conselho do universo pra você Para complementar ainda mais o nosso jogo, tá pessoal? Se essa pessoa vai te mandar uma mensagem A única coisa que você tem que fazer é mentalizar a pessoa, mais nada, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, muita luz pra todo mundo E que vocês possam aproveitar sempre Sempre, sempre, sempre O amor, né gente? O amor é uma coisa maravilhosa Só quem ama sabe como faz bem A opção 3, gente, é a pedrinha azul A opção 2 é a pedrinha marrom E a opção 1 é a pedrinha branca Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa Que você quer saber, tá? Traz a energia dela pra cá Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Se você quer escolher com mais calma, dê uma pausa no vídeo, tá? E faça a sua escolha com mais tranquilidade Pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, pessoal Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos ver o recado do universo Fatores religiosos Sua vida amorosa é influenciada por fatores religiosos, espirituais, gente Ou seja Pra quem tá fazendo algum tipo de magia, feitiço, orações e rezas Isso realmente vai afetar na sua vida amorosa Pode estar te ajudando o que você está fazendo, tá, pessoal? Vamos descobrir Se essa pessoa vai te mandar mensagens O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão por estar aqui com você mais um dia Desejo a todos aí muita paz, muito amor e muitas felicidades Pessoal, vamos ver se essa pessoa do número 1 vai te mandar mensagem? Bom, vamos lá Você já sabe que a sua vida, a vida espiritual está ajudando você, tá? A tomar decisões na sua vida amorosa, ok? Eu vejo que essa pessoa vai te mandar mensagem? Sim Eu vejo que você vai ter êxito, vai ter felicidade referente a essa pessoa que você pensou, tá? Essa pessoa, ela vai ter momentos favoráveis com você Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer trazer uma segurança, uma estabilidade Na vida afetiva dela e da sua vida afetiva É uma pessoa que ela quer ter o controle sobre tudo em relação a você Quer saber o que você faz, com quem você anda Quer saber tudo sobre você Por quê? Essa pessoa tem amor por você É uma pessoa que ela tem a pretensão de voltar pra sua vida O rei e a rainha, gente É uma pessoa que realmente ela sabe a sua importância Ela quer uma harmonia com você Ela quer uma conquista maior ao seu lado Ela quer viver uma vida ao seu lado Ela quer trazer uma fluidez pra vida de vocês Por que eu falo isso? O desejo dela é tão grande por te dar uma estabilidade Que essa pessoa, ela tá revendo os conceitos dela Pra ter uma nova oportunidade com você E ela vai te propor um relacionamento sério Por que que ela vai fazer isso? Porque ela vem te ofertando amor Ela vai se comunicar com você Porque tem muitos sentimentos por você E ela vai te trazer uma notícia importante Essa notícia tem a ver com uma união Que ela vai te proporcionar ou vai te pedir E vejo vocês vivendo momentos muito apaixonados Muito felizes juntos, tá? Essa pessoa, ela tá com mais coragem Tá com mais força pra tomar uma iniciativa E vejo que ela realmente Vai tomar uma atitude relacionada a você Por quê? Pra maioria das pessoas aqui, houve um rompimento Houve um afastamento entre você e essa pessoa E essa pessoa não está nada bem Longe de você, essa pessoa, ela se encontra Num tédio Ela se encontra Numa possível depressão E o desejo dela é trazer uma mudança pra essa situação Por quê? Esse afastamento está doendo muito nessa pessoa, gente E ela vai te mandar uma mensagem sim, tá? Vejo aqui pra maioria de vocês Uma nova oportunidade Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tá bom? Independente se você já esteve com ela ou não Ela vai te mandar uma mensagem sim Vai se comunicar com você Tá? Porque ela não está bem Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços, magias E especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, tá, gente? Resposta é via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Lembrando a vocês Que a promoção é por tempo limitado, ok? Tá acabando Opção dois A pedrinha marrom Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos ver o recado do universo Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe em sua parceria Olha isso O universo tá falando Pra você trabalhar Para que você possa ter esse relacionamento Dê uma chance Se você ama Se você gosta Dê uma chance Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Mentaliza esse ser amado aí Vamos ver essa pessoinha Vamos ver se a ficha dessa pessoa vai cair O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom, pra você que escolheu Noivado Pra algumas pessoas na reconciliação Pra quem nunca teve nada O início de um relacionamento Porque essa pessoa vai se dar uma chance de viver Essa pessoa Eu vejo que essa pessoa aqui Ela tá com mais clareza de tudo Ela quer sentar com você Conversar Se declarar Falar o que ela sente Quer ter uma conversa franca Olhando nos seus olhos Vejo vocês Vejo vocês celebrando Vejo vocês celebrando essa união Com essa pessoa Festejando Existe muito amor Essa pessoa tem um sentimento forte por você Tem muito desejo Ela quer recompensar você Ela entende que você tem todos os elementos Que ela gosta de uma pessoa Todas as qualidades Ela tem muito carinho por você E você e ela vão seguir novos caminhos Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela não perdeu a esperança de ter você E ela vai superar qualquer obstáculo pra ter você Essa pessoa aqui se encontra no momento Com muito tesão Com muita vontade de te ver Com muita vontade de favorecer a vida amorosa Em relação a vocês Então essa pessoa vai mandar mensagem sim Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai te dar uma oportunidade sim, tá? Porque ela quer amar de novo Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá pessoal? Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, ok pessoal? Obrigado por se inscrever no canal Por deixar seu like Por ativar o sininho O canal está crescendo graças a vocês Que fazem do canal sucesso Opção 3, a pedrinha azul, gente Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vamos ver Conhecendo-se À medida que você se conhece Automaticamente você vai permitir Que novas coisas boas aconteçam na sua vida Quando você se conhece Você vai saber o que é necessário pra você O que é melhor, o que te faz bem É isso que o universo está falando pra você Quanto mais você se conhece Melhor você vai entender O que você deve fazer Vai descobrir o que você deve fazer Esse é o canal Enigma do Oriente Essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver? Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Bom, pra você que escolheu a opção Número 2 Número 3 O recado do universo foi Quanto mais você se conhece Melhor as coisas vão ficar Se essa pessoa vai te mandar mensagem Gente, claro que vai Essa pessoa vai se comunicar Porque ela não aguenta Não aguenta mais ficar longe de você Essa pessoa é uma pessoa que te vigia Vai te procurar sim, tá? E vai pedir pra você ter um pouco mais de paciência com ela Entendeu? Ela vai sentar e conversar com você Por quê? Longe de você Essa pessoa não está bem Ela está tudo Está tudo complicado pra ela Ela está em conflito Ela está em desacordo Ela não está bem Ela está levando a vida dela De forma errada longe de você Essa pessoa é uma pessoa Que o desejo dela É ter uma família com você É formar uma família É ter uma estabilidade máxima Ela quer uma nova chance Pra esse amor de vocês E ela busca esse equilíbrio No mais íntimo dela Ela está buscando o lado racional Pra ter um equilíbrio Para saber como agir Aí eu vejo essa pessoa No momento ela parada Por quê? Porque ela está esperando Ter sabedoria Ela está buscando uma sabedoria Pra ela se mover com segurança E fazer a coisa certa Aqui, pra maioria das pessoas Essa pessoa vai se declarar pra você Vai falar que ela quer você Ela vai falar dos sentimentos mais profundos dela Que ela está sentindo por você Tá? Aonde vai trazer uma segurança pra vocês novamente Vejo que essa pessoa aqui Ela vai agir Ela vai te dar valor Ela não perdeu a esperança Ela não perdeu a esperança de ter você Na vida dela E vejo um recomeço pra maioria das pessoas Aonde vai ter um momento de colheitas Pra quem está separado O mundo vai dar essa volta aí E vocês vão ficar juntos Pra quem está separado É um novo ciclo Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Ela vai sair desse momento de solidez dela Vai se comunicar com você Vai desabafar alguma situação amorosa dela com você E vocês vão realmente auxiliar essa pessoa Onde vai despertar o amor dela por você Pra maioria das pessoas que não tiveram nada Tá bom? E pra outra maioria que teve já um relacionamento Já disse o que vai acontecer Essa pessoa vai te mandar uma mensagem sim Esse é o canal Língua do Oriente Gratidão, pessoal Língua do Oriente